Eu sempre sonhei em conquistar uma nave zerar Hoje eu lancei o tal do foguete que conquista elas Eu nunca invejei, é por isso que nós prospera O tempo é rei, eu lancei a minha magrela Eu vou acelerar a tal da África Chewing Vou debochar daqueles que deram risada de mim E pra relaxar vou acender naquele do verde Vou fatiar na quebrada e no baile tudinho Vou fatiar na quebrada e no baile tudinho Eu sempre sonhei em conquistar uma nave zerar Hoje eu lancei o tal do foguete que conquista elas Eu nunca invejei, é por isso que nós prospera O tempo é rei, eu lancei a minha magrela Eu sempre sonhei em conquistar uma nave zerar Hoje eu lancei o tal do foguete que conquista elas Eu nunca invejei, é por isso que nós prospera O tempo é rei, eu lancei a minha magrela Eu vou acelerar a tal da África Chewing Vou debochar daqueles que deram risada de mim E pra relaxar vou acender naquele do verde Vou fatiar na quebrada e no baile tudinho Vou fatiar na quebrada e no baile tudinho Eu sempre sonhei em conquistar uma nave zerar Hoje eu lancei o tal do foguete que conquista elas Eu nunca invejei, é por isso que nós prospera O tempo é rei, eu lancei a minha magrela E aí, guim funk insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma!